Música Deus te abençoe do Senhor, aleluia! Bem-vindo a todos. Nós temos hoje aqui conosco o nosso irmão Jonas de Cuba. Aleluia! Amém! Jonas, bom, em espanhol é Ronás, né? O acento é no A, Ronás, né? Mas para o brasileiro é Jonas, né? Ele era o profeta fujão, né? Mas esse aqui diz que não é fujão, não, né? Amém! Então você gostaria que... Presentar o alemão, o irmão não pode passar aqui, amém? Para saludar os irmãos, a igreja, amém? Aleluia! É um prazer para nós estarmos aqui com vocês, rapidinho. É um prazer para nós estarmos aqui junto com vocês. Les saludamos em nome de nossa família, mas também das igrejas em Cuba. Nós trazemos saudações para vocês, tanto no nome meu, da minha família, como das igrejas de Cuba. Amém! Depois de tantos anos de insistência do irmão Roberto, estamos aqui. Depois de muitos anos de insistência do irmão Roberto, hoje nós estamos aqui. Amém! Eu quero só apresentar dois versículos para vocês, né? Para expressar isso, eu vou pegar emprestado esses versículos. E depois, na outra, amanhã, eu posso compartilhar um pouquinho mais, né? Mas hoje é só uma breve saudação. Filipenses 4, verso 10. Filipenses capítulo 4, no versículo 10. Dizem, em grande maneira, me gozei em o Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. De que já, ao fim, habéis revivido o vosso cuidado de mim. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. De lo qual também estáveis solícitos. O qual também já tinhas antes. Mas vos faltava oportunidade. Em Hebreus, capítulo 6, verso 10. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto. Porque Deus não é injusto. Para olvidar vuestra obra. Para ficar esquecido do vosso trabalho. E do trabalho de amor que habéis mostrado a seu nome. E do amor que evidenciastes para com o seu nome. Haviendo servido a los santos. Pois servistes. A los santos y sirviéndoles a uno. E ainda servís aos santos. Amém. Deus nos abençoe. Y gracias. Amém. Aleluia. Amém. Amanhã não hay más. Amém. Então, amanhã tem mais. Amém. Ó Senhor Jesus. Louvado ser o Senhor. Amém. Hoje nós tivemos um dia muito especial. Tivemos o evento das crianças. Aí, durante o dia eu estava dizendo. Cadê as fotos? As fotos não vêm, né? O que aconteceu com a fotógrafa hoje, né? Mas aí, graças ao Senhor, no final da tarde chegaram as fotos, né? As fotos, os vídeos, né? Realmente muita alegria, né? Nos deu muito gozo ver toda essa coisa maravilhosa. Mais de 30, né? Mais de 30 crianças. Hã? Mais de 17 convidados. Foi uma coisa maravilhosa, né? Que deu para a gente perceber ali. E os irmãos envolvidos, os irmãos servindo, né? Foi o posso orar para você, kids. Então, foi hoje um dia de posso orar para você. A gente viu ali eles também orando, eles exercitando nisso. Uma coisa maravilhosa, né? Então, o Senhor realmente tem abençoado a igreja. E nós estamos felizes, né? Eu creio que uma coisa que nos tem marcado nesses dias é alegria. Não é verdade? Alegria, felicidade. Em meio, claro, todos nós passamos por lutas. Tem tantas situações por aí. Mas nós estamos alegres, estamos felizes, né? Louvado seja o Senhor. E o nosso próximo final de semana, né? Como nós não estamos dando muitos avisos, mas o próximo fim de semana é a conferência em São Paulo. Tá certo? Sábado e domingo. Depois, irmãos, podem ir para o irmão Rodrigo, né? Para ter mais detalhes, fazer inscrição. Tá certo? Esse fim de semana também vários irmãos estão viajando, né? Sentimos a falta deles. Mas, o Senhor continua aqui conosco. E Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Então, o tema da nossa comunhão nessa noite, é baseado na palavra que o nosso irmão Pedro compartilhou no domingo passado, né? Lá nos Estados Unidos. É, você quer ser curado. Amém? Vamos falar juntos? Você quer ser curado. Ok. Agora fala para o irmão que está do seu lado, aí ó. Você quer ser curado? Amém? Então, nós vamos ler, ok? Quero convidar vocês, para juntos nós lermos a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. João, capítulo 5. Amém? João, capítulo 5. Versículo 3. Amém? É, vamos lá, vai para a gente lá. Muito bem. Amém. Então, nós vamos ler os versículos 3, 4, 5 e 6. Do 3 até o 6. Tá bom? Amém? Vamos juntos? Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Cinco. Estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos. Seis? E sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Versículo 7 também. Respondeu que eu lhe disse, Senhor, tanto tempo de bem, que me põe no tanque, da água, para a terra, para a terra, pois enquanto eu vou, é seu, antes de me ir. Então, o oito também, para fechar. Então, lhe disse, Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém. Fala para quem está do seu lado esse versículo aí. Então, lhe disse, Jesus. Então, lhe disse, Jesus. Amém. Amém. Aí você pode falar assim, irmão, mas aqui fala assim, o versículo, se queres ser curado, não é? Onde é que você falou, você quer ser curado? Então, é na versão NAA, não é? Será que a Miki nos ajuda, projetando a versão NAA no versículo 5, 6. 6? Isso. Versículo 6. Amém? Deixa eu baixar lá. Amém? Então, o versículo 6 diz, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Amém? Então, pergunta de novo antes do lado, você quer ser curado? Amém. Aleluia. Amados, nessa noite, o irmão Pedro compartilhou com a gente, três histórias, principalmente três histórias, três passagens bíblicas, três eventos, nessa comunhão. E todas dentro do Evangelho de João. A primeira, João capítulo 2, é o primeiro milagre de Jesus, onde a água é transformada a água é transformada em vinho, não é? Aí temos uma segunda história, que é quando o filho de uma autoridade, um oficial do rei, ele tinha um filho enfermo, doente, estava morrendo gravemente, e ele procura Jesus e pede para que Jesus pudesse curá-lo. E então, Jesus dá uma palavra, e aquele menino, ele é milagrosamente curado, não é? Esse é o segundo milagre. Dentro do Evangelho de João, o primeiro milagre que Jesus faz, é esse de transformar água em vinho. O segundo, é esse do filho, do oficial, no qual ele, então, também é curado. E o terceiro milagre, que está no capítulo 5, que é esse daqui, que nós lemos agora, que é a cura desse paralítico, não é? E dentro dessas três histórias, dentro dessas três passagens, nós vamos ver o seguinte princípio. Isso também está registrado aqui, na nossa imersão diária, não é? É uma nossa imersão diária. Na sexta-feira, diz assim, Para a obra de Deus acontecer, Achado? Amém? Para a obra de Deus acontecer, São necessárias duas coisas. Para a obra de Deus acontecer, Precisa de duas coisas. Primeiro, Jesus precisa falar. Amém? E o número dois, E o homem precisa crer. Amém? A obra de Deus, ela se realiza com esses dois requisitos. Amém? Número um, Jesus precisa falar. Repete comigo. Jesus precisa falar. Amém? Jesus precisa falar. E dois, E o homem deve crer. E o homem deve crer. Amém? Simples assim. Jesus precisa falar. E nós, Precisamos, Crer. Então, Quando nós cremos, Ok? Vamos lá. O ponto dois, Dessa imersão, Da sexta-feira, Diz, Quanto poder, Há, Na palavra, De Deus. Amém? Quer dizer, É bastante, O poder da palavra de Deus. Transformou, Água em vinho, Também curou o filho do oficial do rei. Olha só. São as três passagens que nós lemos. Essa palavra de Deus, Ela transformou água em vinho, Depois curou o filho do oficial do rei. Está certo? E em terceiro lugar, Ele curou esse paralítico. Amém? Então, A obra de Deus, É feita, Dessa maneira. Nessa primeira, Passagem, Nessa primeira passagem, Da transformação da água, Em vinho. Só repassando para os irmãos, A gente já, Compartilhou um pouco. Mas também nós vamos ver isso, Com mais profundidade, Né? Ao longo do semestre. Está certo? Mas aqui, É, Quero ouvir lá, João capítulo 2, João capítulo 2, Versículo 5, Quero só ressaltar, Algumas passagens. Então, Maria, A mãe, De Jesus, Né? Estava, Nesse casamento, A bodas de Caná da Galileia, E nesse casamento, Jesus foi convidado. Jesus e os seus discípulos, Foram convidados. Então, Irmãos, Nós precisamos, Convidar Jesus. Amém? Convidar Jesus e os seus discípulos, Para estar na nossa festa, E na nossa vida. Amém? Às vezes, Nós deixamos Jesus fora da nossa vida, E a nossa vida, Realmente se torna um problema. Mas nós, Hã? E acaba, Né? E acaba a alegria, Acaba a festa. Né? Acaba a festa. Mas quando nós convidamos Jesus, As coisas mudam. Então, Nessa festa, Acabou o vinho. O vinho representa a alegria. Então, E esse casamento, Né? Tinha vinho, Tinha alegria. Quando, Né? Existe isso, Existe muita alegria. Mas aí, Acabou o vinho. Acabou a alegria. E a Maria, A mãe de Jesus, Então, Vem falar com Jesus, Né? Para ele resolver o problema. E Jesus fala, Peraí. Não chegou, Peraí. Não chegou a minha hora ainda. Ainda não é hora, Né? Mas ela faz o quê? Ela vai diante dos servos, E ela diz, Façam tudo, O que ele disser. Amém? Façam tudo, O que ele disser. Irmãos, Aqui está, O segredo. Palavra, E obediência. Vem? Jesus fala, E, O homem crê. Quando você crê, Você obedece. Quando você não crê, Você não obedece. Né? Então, Jesus fala, Nós cremos e, Obedecemos. Vocês lembram que eu, Contei para vocês, Essa história? Que quando eu estive lá no Japão, Né? Os irmãos, Levaram a gente para uma praia, No Japão. Né? Só que era uma praia, Que a gente ficou ali, Tevemos reuniões, Reunião, Tinha um lugar ali, Para a gente fazer reunião, E tal. Era um passeio e reunião, Só que não podia ninguém entrar no mar. E tem a placa lá, né? Proibido nadar. Porque ali existe um precipício, Né? No mar. E quem nada ali, É arrastado, Uma corrente muito forte, Porque é um precipício marítimo ali, né? É... E aí, É... De vez em quando morre gente ali. Aí você fala assim, Mas por que vai morrer se... Se tem a placa aqui, Que é proibido nadar. Né? E aí os irmãos falam assim, Olha, Sempre que morre alguém aqui, É brasileiro. Por que que... Por que que brasileiro, né? Ele falou assim, Não, Porque o japonês, Ele vê a placa proibido nadar, E ele, Não vai nadar. Ele acredita naquela placa. Mas o brasileiro, Não acredita naquela placa. Ele fala assim, Não, não, De um jeitinho, Não, Acho que não é bem assim, Entendeu? E tal. Aí ele, Vai, Nada, E... Nada mais, né? E não vai nadar mais, né? Porque não obedeceu. Então, Você tem que crer na palavra, né? Precisa crer no letreiro. Então, É... Aqui nessa primeira passagem, Nós temos isso, tá? Nós temos Jesus falando, E nós temos, Gente crendo e obedecendo. Então, Maria, Ela disse, Pra... Pros servos, Falou, Façam tudo, O que ele, Vos disser. Irmãos, Aqui está o segredo, Da bênção pra nossa vida. Amém? É, Obedecer. É fazer, Tudo o que ele nos falar. Hoje, Todos os hinos que nós cantamos, Eles tinham a ver com a palavra. Amém? Fiel é a palavra. E digna de inteira aceitação. Então, Você precisa crer e aceitar a palavra de Deus. Toda a sua palavra, Ela é digna de inteira aceitação. Amém? Bom, E aqui nós vemos um segundo aspecto. Então, Vamos lá. É João 2, 8. 8. Então, Eles disse, Então, Aqui é, Jesus ordenou. Então, O que Jesus ordenou? Ó, Vocês pegam, Né, Os, Os grandes jarros reservatórios de água, E coloquem água. Encham de água. E fala que eles encheram de água até a boca. E aí, E aí, Depois que eles encheram, Então, Eles obedeceram, E colocaram água nessas talhas. Depois que eles obedeceram essa primeira parte, Jesus lhes disse, Agora, Tirem um pouco, E levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Ok? Vamos lá. Aí, Continuando. Quando o responsável pela festa, Provou a água transformada em vinho. Ok? Ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes, Os servos, Ok? Que haviam tirado, Tirado o que? Tiraram água. Não, Peraí. Aí diz que eles tiraram o vinho, Ou que eles tiraram a água? Tiraram água. A gente sempre, Pensar, Não, Eles tiraram, Já, Já, Já era vinho. Não. Eles tiraram, Água. E levaram, A água. E falo para ele, Experimente aí. Experimenta aí. Então, Isso provou o que? Sabe? A obediência do servo. O servo foi obediente. Mesmo vendo que era água, Ele levou. Porque ele creu na palavra. E quando chegou lá, O milagre aconteceu. Então, Irmãos, Aqui tem um princípio para nós. Às vezes, Nos falta fé. Nos falta fé. Quando faltar fé para você, Haja em obediência. Não, Eu acho que não é, Eu acho que não vai dar, Eu acho que não é bem assim. Olha, Tá? Obedece. Obedece porque, No caminho, O milagre vai acontecer. Então, Às vezes, Não, Não, Quando eu tiver fé, Eu vou fazer. Quando eu tiver visão, Aí eu vou fazer. Ó, Irmão, Se você tiver visão, Melhor. Se você tiver fé, Melhor. Mas, Se você não tem fé, E não tem visão, Obedece. Vai junto. E o milagre vai acontecer. Amém? Então, Fala para o seu lado, Irmão, Enquanto você não tiver fé, Vai obedecendo. Olha só, Quando, Só lembrando, Quando aquele, 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 Aquele general assírio, Ele, Onde é o nome dele? Namã, Nãã, O Namã, Ele queria ser curado da lepra. Aí o profeta falou para ele assim, Eliseu, Nã? Falou, Viu? Vai lá e, Dá uns sete mergulhos lá no, 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 Ele ficou bravo, Indignado, Aí os servos dele falaram assim para ele, Ô, Ô, Meu chefe, Meu senhor, Cabeça dura, Não dá porque ficar ofendido, Né? Ele falou, Ô, Meu chefe, Tal, Né? Se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, Você não ia fazer? Eu ia. Mas, É um negócio fácil, Vai que dá certo. Né? Então, Irmãos, Obedece sem crer, Se não está crer, Vai lá, Faz, Né? E não é que deu certo? E ele foi curado? Então, Irmãos, Olha aqui, Essas duas coisas, Elas andam juntas, Amém? Palavra? Crer, Sempre obedecer, Se contentes em Cristo, Almejamos viver, Amém? Se você quer ser feliz, Se quer estar contente, Aprenda a crer, E obedecer, Amém? O segundo milagre, Né? Que é o filho do oficial, Então, Esse é João, Capítulo 4, Versículo, A partir do versículo 43, Tá bom? Vou, Vamos lá, Abrir com vocês, Amém? João 4, Capítulo, Quarenta, Capítulo 4, A partir do versículo 43, Jesus, Jesus então, Ele sai dali, E vai novamente para a Galileia, Porque o próprio Jesus testemunhou, Que um profeta, Não tem honra, Na sua própria terra, Então, Então, Comprovou, Que um profeta, Não tem honra, Na sua própria terra, E aí então, Ele foi para a Galileia, E os galileus, O receberam, Porque viram, Todas as coisas, Que Jesus tinha feito, Em Jerusalém, Por ocasião, Da festa, Versículo 46, Jesus foi outra vez, A caná da Galileia, Onde tinha transformado, Água em, Vinho, Quer dizer, Ele voltou para o lugar, Onde ele tinha feito, O primeiro milagre, E ali, Havia um oficial do rei, Cujo filho estava, Doente, Em Cafarnaum, Então, E esse, Oficial, Do rei, Ele vai lá, E ele, Porque ouviu, Que Jesus estava lá, Ele falou, Mestre, O meu filho está, Morrendo, Eu quero pedir para você, Curar o meu filho, Então Jesus lhe disse, No versículo, 48, Se vocês não virem, Sinais e prodígios, De modo nenhum, Crerão, Isso aqui, É a nossa natureza humana, Se não vê milagre, Não acredita, A gente só acredita, Se ver milagre, A gente é o princípio do, Tomé, Né, Eu tenho que ver para crer, E se eu não vejo, Eu não creio, Essa é a nossa, Natureza, Né, Mas esse, Oficial, Ele insistiu, E ele falou, Mais uma vez, Senhor, Venha, Antes que o meu filho, Morra, Ele cria, Ele cria, Que se Jesus fosse, A presença de Jesus, Curaria, Ele queria que Jesus, Tocasse talvez no seu filho, Para que ele fosse, Curado, Mas Jesus, Ele foi, De outra maneira, Ele não foi, Presencialmente, Ele não viajou, Porque talvez, Parece que a distância, Era meio, Meio longa, Não era longe, Talvez um dia de caminhada, Né, Então, O Senhor disse, Venha, Perdão, O oficial disse, Senhor venha, Antes que o meu filho morra, Jesus respondeu, No versículo 50, Vá, O seu filho, Vai viver, E o que o homem fez? Amém, Ele creu, Na palavra, De Jesus, E partiu, Amém? Hã? Seu mando WhatsApp, Moderno, Irmãos, Veja só, O mesmo princípio, Jesus, Fala, Mas, O homem, Precisa, Crer, E obedecer, Então, Veja só, A obra de Deus, Ela se realiza, Dessa maneira, Deus fala, O homem crê, E obedece, Então, Precisa, Dessa, Cooperação, Não basta, Jesus, Falar, Entenda o que eu estou dizendo, Né, Claro, Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, Com o poder da sua palavra, Ele, Ele faz, E as coisas acontecem, Desaparecem, Ele tem, Esse poder, Mas, O princípio, De Deus, Trabalhar, Que Ele está mostrando, Aqui para nós, No Evangelho de João, E o princípio, Que Ele trabalha, Hoje, É com a, Cooperação, Do homem, Amém? Estou conseguindo, Me expressar, Amém? Irmãos, Deus fala, Mas, Precisa, A cooperação do homem, Ele falou para os servos lá, Vai lá, Encha de água, E se eles não obedecem? Não tem milagre, Aí, Eles obedeceram, Encheram, Aí, Agora, Pega a água, E leva lá, Aí, Isso é mais difícil ainda, Mas, Aqueles homens, Aqueles servos, Eles foram, Obedientes, Eles creram, E, Levaram, Então, Se o servo, Não, 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 O milagre, Não, Acontece, Então, Precisa, Da, Cooperação, Do homem, Amém? E mais, Então, Aqui, O que aconteceu? Voltando lá, No versículo, Esse oficial, Ele recebeu, Recebeu a palavra, Que disse, Jesus, Vá, Ele pôde, Não, 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 Eu não vou, Não, Você vai comigo, Também, Ele era um oficial, Entendeu? Cheio de autoridade, Não, Não, Você vai comigo, Né? Eu, Eu sei que, Se o senhor estiver lá, Vai curar, Agora, O senhor está falando, Eu não sei, Poderia, Mas, Não, Quando Jesus falou, Vai, Porque o seu filho vai viver, O homem, Creu, Creu, Partiu, Amém, Hashtag, Partiu, Né? Isso aí, Amém, Ele creu, E partiu, Então, Quando você crê, Você precisa, Partir, Amém? Fala para o meu outro lado, Creu, Partiu, Quer dizer, Creu, Partiu, Irmãos, Né? Quer dizer, Jesus falou, Você crê, E vai embora, Porque o milagre vai acontecer, E olha só, No versículo 53, Diz, Quando já estava a caminho, Põe com isso, É isso mesmo, 53, Ok, Vamos ler o 52, 53 então, O 52, Ele começa dizendo, Então perguntou, Porque ele chegou lá, E o outro, Olha, Eu sou menino, Está curado já, Então perguntou, A que hora, O seu filho, Havia se sentido melhor, Informaram, Ontem, A uma hora da tarde, A febre, O deixou, 53, Com isso, O pai reconheceu, Que aquela era, Precisamente, A hora em que Jesus, Tinha dito a ele, O seu filho, Vai viver, E ele, E toda a sua casa, Creram, Amém, Ele, E toda a sua casa, Creram, Irmãos, Quando, O líder, Da casa, Quando o cabeça da casa, Ele crê, Irmãos, A família acompanha, Então nós temos que realmente, Nos agarrados, Dessa promessa, Porque a salvação, É para nós, E também, Para a nossa casa, Amém? Olha só, O versículo 54, Diz o seguinte, Só para confirmar, Este foi o, Segundo, Sinal, Que Jesus fez, Esse foi o, Segundo, Milagre, Que Jesus, Fez, Primeiro, Água e vinho, E esse foi, O segundo, E agora irmão, Nós chegamos, Né, Na, Na terceira, Passagem, E essa, Terceira, Passagem, Ela vai mostrar, A mesma coisa, Dessas duas, Que nós estamos vendo, Amém? Então vamos lá, No, E aqui, Essa pergunta é, Inclusive o tema da nossa comunhão, Porque o tema, Né, Que o irmão Pedro colocou na palavra, Dessa semana, Foi, A cura pela palavra, Né, E nós transformamos isso, Numa pergunta, Né, Então como que é a cura? É pela, A cura é pela palavra, E aí, Você quer ser curado, E a resposta vai ser, Óbvia, Né, Quem quer ser curado? E como é que você vai ser curado? Como é que você vai ser curado? Ouvindo, E crendo na palavra, Amém? Esse é o processo, É, Ouvir, Crer, Na palavra, Você ouviu, Crer na palavra, Resultado? Milagre, Você é, Curado, Amém? Como nós, Nós vimos, Essa, Aqui é um ambiente, Vamos dizer, É um ambiente da religião, Era a religião, Era o portão das ovelhas, Né, E essa, E tinha então esse tanque, Que significa, Betesda, Que é misericórdia, Né, E, E nesse jazia uma multidão, E ali tinha uma coisa interessante, Que acontecia, A cada certo tempo, Vinha o anjo, Movia a água, E quem, Fosse primeiro, Era curado, Então, Era um anjo, Então, Vamos dizer, Algo relacionado, A religião, E, Né, Eles ficavam esperando, O anjo não avisava, Quando vinha, Quando mexia, Né, Tal quem, Primeiro pulasse ali, Era curado, Né, E aí, Jesus, Então, Encontra esse enfermo, Que está, Há trinta e oito anos, Trinta e oito anos, Deitado, Né, Estava ali, Paralítico, Sem poder se mexer, E Jesus faz essa pergunta, Para ele, Você, Quer ser curado? E, O enfermo respondeu, O que ele devia ter respondido? Quero, É muito simples, Quer ser curado? Quero, Mas, Em vez de responder, Quero, Ele falou, Senhor, Eu não tenho ninguém, Que me ponha no tanque, Ele começou, A se explicar, Ele começou a, Se justificar, Eu não tenho ninguém, Que me coloca lá, Quando a água é agitada, Quando eu tento entrar, Outro enfermo, Chega antes de mim, É verdade, Esse ele é paralítico, Né? Mas, Veja só, A resposta dele, Deveria ter sido, Simplesmente, Quero, Mas, Não foi, Né? Quando a gente fala de cura, Aqui, Claro, Uma física, Ele era paralítico, Ele tinha um problema físico, E a gente vê, Muitos testemunhos, De irmãos, Que foram curados, Fisicamente, Curados de câncer, Né? Curados de várias, Enfermidades, Né? Que lutava, E aí, O Senhor realmente, Tem feito milagres, Né? Pelo seu poder, Pelo espírito, Né? Pela oração, Oração da igreja, Aí o Itamar aqui, Um milagre, Né? É verdade? O Itamar é um milagre, Vivo aqui, Né? Não era para estar aqui, Né? O homem ressuscitou, Depois de cem dias, Né? O Romildo aqui, Ressuscitou, São milagres, Né? Nós temos aqui, Nosso irmão Léo, Né? Aleluia, É um milagre também, Amém, Né? Que está aqui hoje, Está avançando, A fisioterapia agora, Está até melhorando, Né? Está até fazendo academia, Nosso irmão, Né? Amém. Então, Assim, Deus, Ele faz milagres, Milagres físicos, E a gente pensa em doenças físicas, Mas, Deus não só cura doenças físicas, O Senhor também cura emocionalmente, Amém. O Senhor cura a nossa alma, Amém. Porque a palavra de Deus, E é a palavra de Deus que cura, Amém. A palavra de Deus, Ela é mais, Afiada, Ok, Hebreus 4, 12, Olha lá, Hebreus 4, 12, Bom, Aí está, Vamos ler juntos, Amém. Porque, É viva, E eficaz, E mais cortante, Do que qualquer espada, De dois, E penetra, Até o ponto, De dividir, Alma e espírito, Juntas e medulas, É apta para julgar, Os pensamentos, E propósitos, Do coração, Amém. Amém. O Senhor, Ele deseja, Que você e eu, Sejamos, Felizes, Ele quer, Que a nossa, Saúde física, Prospere, Mas ele também, Quer, Que a nossa, Alma, Prospere, Você crê nisso? Amém. Que o Senhor, Quer que você, Seja feliz? Amém. Que você, Seja alguém, Alegre, Amém. Um cristão, Alegre, Feliz, Você crê nisso? Lá em Terceira João, Quando, João escreve para quem? Para Gaio, O que ele fala lá para o Gaio? Terceira João, Vamos lá, Terceira João, Um, Terceira João, Olha lá, O presbítero, Amado Gaio, Quem eu amo na verdade, Versículo dois, Amado, Peço a Deus, Que tudo, Corra bem com você, E que esteja, Com boa saúde, Assim como, Vai bem, A sua alma, Amém. Deus quer que a sua alma, Vá bem, Amém. Para, Para o meu estado do seu lado aí, Deus quer que a sua alma, Vá bem, Amém. E essa palavra, A nossa, A R.A. Fala de prosperar, Fala de prosperar, Uma alma próspera, O que é isso, Irmãos? Isso é, Nos dias de hoje, Em termos de hoje, É saúde emocional, E hoje, O problema do mundo, É saúde emocional, Porque, De certa forma, A medicina, Avançou muito, Avançou muito, A medicina, E hoje, Muitas coisas, Físicas, Tem solução, Antigamente, Quem pegasse uma infecção, Morria, Porque não tinha antibiótico, Pegou uma infecção, Morreu, Né, Muitas pragas, Né, Vírus, Bactérias, Doenças, Anormalidades, Tal, Hoje, A medicina, Avançou tanto, Né, Que consegue resolver muitos problemas, Hoje, As pessoas, Vivem muito mais, A gente tem muito conhecimento, Sobre, O corpo humano, Sobre a medicina, Comida, Então, Assim, Hoje a gente se cuida mais, Está vivendo mais, Eu lembro que, Quando eu era, Criança, As pessoas se aposentavam, Com 45 anos, 50, E quando o cara estava, Com 45, 50, Meu Deus, Era um velhinho, Estava acabado, E dali a pouco, Ele morria, 60, Morreu, Não era assim? Era assim, E isso não é muito tempo atrás, Porque, Não faz tempo que eu sou criança, Que eu sou criança, Né, Então, A medicina, Tudo, Avançou muito, Agora, Nós estamos lá na casa da irmã Odete, Né, Junto com o irmão Jonas de Cuba, E a irmã, E a irmã está com 86, E a irmã está com 86 anos, Glória, Forte, né? E o nosso irmão aqui de Cuba, Ele é médico, E aí, Ele chegou lá na casa da irmã Odete, Né, E a irmã Odete, Ela padece, né, De algumas coisas, Né, Então, Ela perde o equilíbrio, Né, Ela sente bastante dores, Né, E tal, E aí, O nosso irmão, Que é médico, Né, Examinou ela, Falou, Olha, O seu problema, Não é neurológico, O seu problema não é esse, Não é esse, Né, E falou, O seu problema, É um problema da coluna, Eita, Não é na coluna, É, E aí explicou, Eu não vou dar toda a explicação aqui, Né, Porque, Mas depois vocês fazem a consulta com ele, Tá, Mas, Mas, E ele foi falando, Você tem isso, Você tem isso, Você sente isso, É aqui, É aqui e tal, E ela foi falando, É, 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 Pois é, Como é que você sabe tudo isso, Né, Não é verdade? E aí falou, É, A explicação é essa, Né, Então, Aí ele deu, Deu umas dicas para ela, Deu um tratamento já, Ó, Você vai fazer isso, Vai dormir assim, Vai fazer isso, Vai fazer tal coisa, Né, E aí tudo isso aí vai, Melhorar os seus sintomas, Né, Tem uma certa parte que não dá para consertar, Né, Mas, Mas, Você vai aliviar bastante sintomas, Né, Então, Assim, O nosso conhecimento, Né, Do corpo humano, A medicina, Avançou muito, E tem, Tem muita coisa, Você tem cura, Né, Mas, Hoje, O grande problema, Da humanidade, É a saúde emocional, Ansiedade, Síndrome de pânico, Tudo quanto é síndrome, Agora tem, Né, Tá certo, Depressão, Tristeza, Solidão, Então, Assim, É, Baixa autoestima, É, Fora as outras coisas, Problema com a falta de perdão, Quer dizer, Tem um monte de coisa, Que é, Afeta a nossa saúde emocional, E hoje, A medicina diz, Que grande parte dos problemas físicos, Vem da alma, Que é o, Psicosomático, Né, Aí quando você está mal, Está estressado, E tal, Isso afeta o seu corpo, Detonado, E, Começa a surgir um monte de doenças, Dizem que muitas vezes, Um câncer, né, Que às vezes tem uma predisposição genética, Ele dispara, Quer dizer, Ele estava, O corpo estava bem, Mas ele, Aquela célula, Ela começa, Né, O, O gatilho, É um problema às vezes emocional, Então, Mas irmãos, O Senhor, A palavra de Deus, Ela cura a alma, Amém, Não só ela cura doenças físicas, Ela cura a nossa, Alma, Ela, Ela é poderosa, Para salvar a nossa alma, Salmo 19, Tiago também, Né, Amém, Qual é poderosa, Para salvar a sua alma, E olha só, E o Salmo 19, Versículo 7, Diz, A lei do Senhor, Né, Ou a palavra do Senhor, Ela é, Perfeita, E, Amém, Vamos ler comigo, A palavra do Senhor, É perfeita, E, Restaura, A alma, Então, A palavra de Deus, Ela cura a alma, O que, O que nós estamos vendo, Ultimamente, Irmãos, A geração que mais tem problema emocional, É a adolescência, Não, Todo mundo tem problema, Mas, Hoje, O maior problema emocional, Que existe em todas as gerações, É a adolescência, É, O mundo, Mudou muito, Né, Todo o que trouxe, A era digital, As pessoas não sabem lidar com isso, A adolescência é o período da transformação, Da vida infantil para a vida adulta, E junto com todo esse turbilhão de coisas, Hoje, Assim, É, Um monte, Né, Uma geração realmente difícil, Sofrendo, Irmãos, E no meio de toda essa situação, Porque, Eu sirvo, Né, Com os adolescentes, Há muitos anos, A gente acompanha, Nós temos lutado, Acompanhado os adolescentes, Que difícil, Que sofrimentos, Que eles têm, Problemas, Traumas, Tremendos, Que quase todos os nossos problemas da vida adulta, Começaram na adolescência, Situações de violência, Situações de abuso, Situações de, Uau, De tudo, Então, Essa geração, Que nós temos lutado por ela, Para levá-las a salvação, Conhecer Cristo, Conhecer a palavra de Deus, Para serem curados, Irmãos, Claro, Graças a Deus, Muitos adolescentes, Foram ajudados, Foram curados, Foram transformados, Hoje são jovens, Que estão aí servindo, Maravilhoso, Né? Mas eu quero dizer para vocês, Que o que tem acontecido, Ultimamente, Irmãos, Aí é sobrenatural, Aí é sobrenatural, A transformação, Que a gente está vendo, Na vida de tantos adolescentes, É sobrenatural, Como o Senhor, Tem curado, E como que o Senhor, Tem curado, Esses adolescentes, Esses adolescentes, É com a, Palavra, Irmãos, Não é com técnicas, Humanas, Não é com artifícios, Não é com a, Palavra, A palavra tem sido, A dieta, Desses adolescentes, E, E assim, Muitos pais hoje, Os pais estão agradecidos, Não sei o que vocês fizeram com o meu filho, Não sei o que aconteceu, Mas meu filho é outro, Meu filho está transformado, Milagres têm acontecido, Já contei algumas vezes, Mas vou contar só um, Só um, Uma história aqui, Dentro de, De muitas, Claro, Nós temos aqui também, O Senhor tem feito coisas maravilhosas, Mas, Lá no Peru, Numa cidade, Os irmãos começaram a praticar, Ceap, No local, Casa de adolescentes, E aí, Tinha uma jovem, Uma adolescente, Que ela tinha vergonha, Ela estudava num colégio bom, Um colégio assim, De alto nível, Pessoas com mais dinheiro estudam lá, Ela tinha vergonha, De que soubessem que ela era cristã, E também, Pavor que descobrisse, Que os pais eram cristãos, Mas aí, Os pais encorajaram ela, Viu, Vai lá passar um fim de semana, Lá na casa de adolescentes, E tal, E aí ela pegou, E foi, Foi, E ela que era fechada, E não queria que ninguém nem soubesse, Que ela era cristã, Também saiu, Saiu com os adolescentes, Para orar, Posso orar por você, Também fez comportagem, E ela, Mudou, Fazendo a imersão na palavra, Fazendo lá a imersão, E também saindo, Tem uma experiência tão forte, Mudou assim, Que ela chegou, Na escola, Dando testemunho, Mas não só isso, Olha, Esse é um milagre, Mas o milagre, Maior ainda está por vir, Aí ela tinha uma companheira na escola, E essa companheira na escola, Ela era muito fechada, Muito bloqueada, Ela não falava com a mãe, Ela fazia tratamento psicológico, Fazia terapia, Acho que com 13 anos, E tal, E assim, Aí ela convidou a amiga, Viu, Vamos lá para a casa de adolescentes, Levou a amiga, A amiga aceitou, Foi, E ela que vive, Essa amiga, Vivia trancada dentro do quarto, Não saía, Ficava trancada dentro do quarto, Saiu para a escola, Ficava lá, Foi, E começou lá, Junto com eles, Fazia a imersão, E tal, E aí no fim, Saiu junto, Prega o evangelho, Fazia comportagem, Tal, Passados os dois dias, Ela também nem dormia fora de casa, Mas dormiu lá, Ela voltou totalmente transformada, E falando com a mãe, Voltou a falar com a mãe, A mãe não acreditou, Que tempos de terapia e tudo, E não tinha resolvido, Ela chegou, Ligou para a mãe da outra jovem, Que veio na vida da igreja, E falou, Viu, Por favor, Me deixe eu ir na sua igreja, Porque o que, Eu não sei o que aconteceu, O que vocês fizeram, Não sei o que aconteceu, Ela mudou, Está transformada, Transformada, Né, Então, E tem vários casos, Inclusive, De alguns assim, Que, Uma transformação tal, Que, A própria, Psicóloga, Terapeuta, Falou, Viu, O que que acontece, O que que vocês, Fizeram, O que estão fazendo, Porque, Para, Ela chegar, No estado, Que ela está agora, Nem com um ano, De terapia, Tinha resolvido, Então, Irmãos, Esses milagres, Têm acontecido, E é o que? É o poder da, Palavra, Então, Irmãos, Você quer ser curado? A cura, É pela, Palavra, Amém? Fala, Para o meu Deus do seu lado, A cura, É pela, Palavra, Amém? Na imersão de hoje, Diz, Se você ama a palavra de Deus, E crê, No ponto 3, Na imersão de hoje, Se você ama a palavra de Deus, E crê, Que é ela, Que cura, E faz a obra de Deus, Perceberá, Que toda palavra que ele fala, Amém? Que toda palavra que ele fala, Que Deus fala, Deus fala através da sua palavra escrita, Deus fala através, Né, Agora, Né, Através da palavra falada, Né, Através, Das mensagens, Toda palavra que ele fala, Amém? Ela, Não é para formar um repertório de doutrina, Na nossa mente, Não é só para que, Ah, agora eu conheço, Agora eu entendo, Não, Não é só para isso, Toda palavra de Deus, Ela exige, Uma ação nossa, Então, Recebeu a palavra, Você tem que ter uma ação, Qual é essa ação? Crer, E executar, Conforme a palavra de Deus, Quando Jesus fala, Ele nos capacita, A executar, Essa palavra, E o milagre acontece, Aí o que aconteceu? Aquele paralítico, Jesus disse para ele, Levanta, Pega o seu leito, E anda, O paralítico, Antes, Tinha que ser, Carregado, Muitas vezes, Irmãos, E agora com isso, Eu vou, Já concluir, E depois que acaba a reunião, Sobrou o lanchinho das crianças, Para nós, Então vai ter cachorro quente, É isso mesmo, Obrigado, Amém, Então, Que tenham mais festa das crianças, Amém, Mas, Agora eu quero, Concluir, Eu quero que vocês prestem, Bastante atenção, Amém, Fala para o meu entusado, Eu vou prestar bastante atenção agora, Amém, Bastante atenção, Ah, Esse paralítico, Igual que os adolescentes, Precisavam ser carregados, A nossa história, Tem sempre sido, Carregar, Os outros, Precisamos carregar, Os irmãos fracos, Nós sempre fomos ensinados, Que eles precisam ser ajudados, Carregados, Não digo que isso esteja errado, Não está errado, Nós precisamos cuidar, Dos fracos, Amém, Mas, Mas hoje nós vivemos, Uma situação, Né, No mundo de hoje, Nós vemos uma situação, Que os fracos, Estão, Governando, Como assim, Os fracos estão governando, É, Os fracos, Eles estão sempre, Exigindo, Cuidem de mim, Cuidem de mim, Me socorram, Exigem, Que se ajude, E os fortes, Então, Se veem, Obrigados, A, Socorrer os fracos, Por um lado, Por um lado, Isso está correto, Do lado, Dos que são fortes, Ajudar os fracos, Mas eu quero dizer, Uma palavra aqui, Para vocês, Que vão depois, Estão assistindo, Depois que também vão, Vão ver, Né, Se você é alguém, Que se acha fraco, E que precisa, Que outro te ajude, E talvez você cobre isso, Talvez você fale, Como esse paralítico, Fale assim, Não tem ninguém, Que me ajude, Eu estou nessa situação, Porque não tem ninguém, Que me ajude, Tipo assim, A culpa é do outro, Porque eu não estou bem, Para esse homem, Jesus disse, Levanta, Pega o seu, Leito, Quer dizer, Aquilo que usam, Para te carregar, Agora você vai carregar, Então antes, Nós temos que cuidar, Do adolescente, Vamos cuidar, Vamos proteger, Cuidado, Que o mundo está lá, Nós estamos lá, Tentando resguardar o adolescente, Não é verdade, E estava difícil, Os adolescentes escapavam, Mesmo assim, Né, Mas aí veio uma palavra, Que o adolescente, Não ia mais precisar, Ser carregado, Mas que o adolescente, Ia andar, Por suas próprias pernas, E mais que isso, Que os adolescentes, Iam, Ajudar nós, Os adultos, Ajudar a carregar, Pegar o seu leito, E sair andando, E carregando outros, Vou falar para vocês, Foi difícil acreditar, Mas hoje eu estou vendo, Adolescentes, Carregando o leito, E ajudando outros, Adolescente, Ajudando o adolescente, A conhecer Cristo, Adolescentes, Que hoje estão dizendo, Vem e vê, Né, Que estão desfrutando do Senhor, E que nós também estamos, Entrando nesse desfrute, Amém? Então aqui irmãos, É o seguinte, Né, Esse paralítico, Foi curado pela palavra, Amém? E esse paralítico, Que foi curado pela palavra, Depois foi, Perseguido, Pela religião, Porque quando ele foi curado, Era um sábado, E aí ele saiu carregando, Aí ele falou assim, Ei, Hoje é sábado, Hoje não pode trabalhar não, A religião diz que hoje, Não pode carregar nada, Quer dizer, Não estão nem aí, Para o milagre, Que ele foi curado, Que ele foi salvo, Que agora ele não é mais paralítico, Né, O que importa aqui, É que você não está cumprindo com a lei, É isso que faz a religião, Então, Então, Irmãos, Hoje, Né, A religião, Ela só quer melhorar, A conduta, Mas não traz cura verdadeira, Igual o problema da irmã Odete, O irmão, Né, Detectou, O seu problema é esse, Então você vai ser, Não vai continuar só tomando, Remédio para dor, Mas vai resolver o problema, Então o Senhor com a sua palavra, Ele quer fazer isso conosco, Amém? Senhor Jesus, Que tal se nós ficarmos em pé? Amém? E, Senhor Jesus,